E fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais um vídeo, beleza? Antes de começar já vou pedindo pra você deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E se já for inscrito, já deixa aquela força, ativa o sininho pra tá recebendo todas as notificações, beleza? Lembrando que o vídeo de hoje aqui é mais um aplicativo muito fácil de utilizar Aplicativo de TV totalmente gratuito, como já foi possível, vem aí no título E fica até no final do vídeo aí, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês como ele funciona bem direitinho E etc, pra vocês estarem conseguindo utilizar ele tranquilamente, beleza? Vamos aplicar aqui, ver isso aqui, é, Loutor de TV, não sei como é que pronuncia ele Mas é isso aí, você chama de jeito que você quiser chamar Então vamos lá, vamos abrir aqui ele Aplicativo muito pequeno, beleza? Sem muita propaganda, o design completamente bonito E etc, bem simples de estar utilizando o mesmo, certo? Ele já carregou aqui, como vocês podem ver, tem diversos canais Pra ser mais preciso, se eu não me engano, são 52 canais Que tem um contato, desenvolvedor e etc Parceiros, os parceiros, é, que, que ajudam a divulgar esse, esse, esse aplicativo Tem um canal de antoutoriais que é muito bom Bops Tutoriais, Fornet TV e antoutoriais, meu nome da Sabrina É, eu acho que isso é um KL, não sei É, eu conheço algum desses canais aqui, recomendo vocês se inscreverem se não forem inscritos Isso aqui é verificar se tem atualização dentro do aplicativo, certo? Eu não vou estar verificando aqui Porque, é, ele foi atualizado recentemente Hoje é domingo, ele foi atualizado ontem Então vamos lá, vamos estar testando aqui um canal, beleza? Pra vocês estarem vendo No caso eu vou estar testando aqui a Disney Channel É, clicar aqui pra estar carregando Ok, vou dar aqui o play Não precisa de nenhum play externo E pronto, aqui como vocês podem ver, já tá funcionando aqui, normalmente Vamos estar testando aqui outro canal É, Disney de novo não Vamos estar testando o, sei lá O, Telecinco Premium Certo, vamos dar um play aqui Espera ele estar carregando Ok E aí vai estar carregando aqui o canal tranquilamente Como foi o da Disney lá Lembrando que é assim, porque a minha internet, vocês sabem como é, né? Mas, é isso aí Eu vou estar voltando aqui, vou estar testando com outro canal Vai que o canal mesmo não tá funcionando, não sei Na minha internet, cara É muito difícil saber Bom, a descobrida aqui já tá funcionando, e etc É isso aí, galera É, como vocês estão testando É um bom aplicativo pra quebrar galho Quando você tem algum canto pra assistir TV, etc Algum programa assim de urgência Que você queira estar assistindo Ou até mesmo pra passar o tempo, beleza? Mas é isso aí É, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Assistido até aqui Se ainda não deu like Dá like aí no vídeo, beleza? E nós, valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau